Você conhece mulheres que realizam trabalhos extremos? Pois bem, mulheres são fortes, corajosas e ao mesmo tempo com habilidades de luta e sobrevivência. Nesta cooperativa, 43 mulheres são coletoras de lixo, responsáveis por um trabalho que não só ajuda na proteção ao meio ambiente e limpeza das cidades, mas impacta também na geração de empregos, responsável pelo sustento de famílias inteiras. A gente vê que tem muita importância isso que a gente faz, tanto para a gente como para o meio ambiente. A gente tem que fazer com amor o que a gente faz. É difícil? É difícil. Tem muitos que vêm aí e não conseguem ficar. Fica aí meio dia, 20 minutos, meia hora e vai embora. Necessidade, porque a gente é pobre, a gente já tem uma idade mais avançada, não tem estudo, então não é fácil tomar serviço em outro lugar. Tem também meus filhos que trabalham, tem época que fica desempregado também, porque às vezes dispensa e fica parado, e por isso que eu não posso parar de trabalhar. Gosto de vir, não gosto de perder dia, eu gosto de estar todo dia no serviço. Eu acho que é muito bom o trabalho que eu faço, para a cidade, para o mundo, para os rios. Mulheres que transformam o que é lixo para uns em fonte de renda digna, reafirmando a fortaleza que cada uma possui. Nunca trabalhei, nem registrado, só entregando papel na rua. Bom, para mim está mais fácil, mas foi meio complicado no começo, porque eu acostumei a trabalhar no braço com as meninas lá, e foi meio complicado, mas é melhor, mais fácil. Fiquei feliz. Na época era um salário muito baixo, que não dava para pagar nenhum aluguel, na verdade. A minha menina tem três anos hoje, graças a Deus eu consigo chegar a comprar duas caixas de leite, e comprar bastante coisa que ela gosta. Para mim mudou muito, ajudou bastante. Como em qualquer outra profissão, entre as mulheres da cooperativa de reciclagem, o trabalho não se encerra necessariamente quando o expediente termina. Mais do que tem aí é mãe sozinha, né, que cuida dos seus filhos, cuida da casa sozinha. Então a gente nem plano você não pode fazer, né? Como hoje que eu vou fazer amanhã. Mas a rotina é essa daí, é escutar um pouco, um chora para cá, outro chora para lá, depois, né? Mas no final dá tudo certo. Tem que correr atrás do sonho de vocês, né? A gente tem que sonhar e fazer, né? Algumas não perdem em nenhum momento o sorriso no rosto e a esperança de dias melhores. Acordam todas as manhãs e logo saem para a luta diária, chamada vida. Criei meus filhos, estudei meus filhos sozinha, sabe? Então eu sempre fui a mãe e o pai dentro de casa, né? Agora sobrou meus pais para me cuidar também, trabalho e vou cuidar dos meus pais. Então essa é a minha rotina, minha, sabe? Sempre me preocupando com os outros. Eu é a última pessoa, sempre, sempre ali mesmo, né? Precisa, eu estou ali, as meninas aqui mesmo, como é fácil, sabe? Precisou e eu sempre estou à disposição. Para homenagear todas as mulheres neste Dia Internacional da Mulher, A Faraverlis decidiu que além de contar a história dessas batalhadoras, que representam todas as mulheres fortes que conhecemos, presenteá-las com um kit de produtos, além de uma tarde de tratamentos especiais para o cabelo e o corpo. Ai, presente! É hoje? É hoje! Nossa! E olha que maravilhosa! A Faraverlis procurou uma profissional para cuidar de você. A Faraverlis procurou uma profissional para cuidar de você. A Faraverlis procurou uma profissional para cuidar de você. A Faraverlis procurou uma profissional para cuidar de você. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Fiquei linda. Uma massagem gostosa. E vou relaxar bastante. Com a força do trabalho, desmistificam a expressão de que mulher é o sexo frágil. Eu sou forte, porque o que eu já passei e até aqui que eu cheguei, então eu nunca desisti, sabe? Sempre estava ali. E valeu a pena. No final, está tudo. No final, eu venci. Não só nesse dia 8 de março, mas em todos os outros dias, elas e todas vocês merecem todo o nosso carinho e o nosso muito obrigado. Não é tudo que aguenta, não. Tem gente que entra aqui e trabalha até o almoço e vai embora. E a senhora está 11 anos. 11 anos.